Aliás, muito pouca gente sabe disso. GC é um dos caras mais requisitados para shows em todo o Brasil. A exemplo do Belchior, sabe? A artista que fica aparecendo muito na televisão, porque tá sem show. Por isso que, de vez em quando, ele some, esse pedelho aí, meu. Ele some e vai para os Estados Unidos. O que ele faz de show é cerca de 20, 25 shows por mês. Convenção, festa de barco empatizado, posto de síndico, ação de despejo. É uma loucura. E eles fazem mesmo essa zona toda aí. Enterro também. E eu lembro que há dois anos e meio atrás, o GC esteve aqui e fez homenagem aos anos 60, com aquela música incrível. Foi o primeiro a fazer, que ele sempre fez os shows dele. Agora, nos shows dele. Agora tá a maior loucura, nos anos 60, de volta, né? É, exatamente. Eu fui um dos caras que trouxe de volta, né? Porque a gente sente muita falta de coisas boas. E eu sou um cara que tem já 22 anos de carreira como músico. Passei por essas fases todas, 60, 70. Então, a gente tem uma bagagem do que realmente era bom naquela época. Você vê que essa garotada tá curtindo a música nos anos 60, né? Bastante, bastante. Você que foi cruno de conjunto, já cantou em igreja, cantou em todo lugar, né? Comecei em igreja, depois cantou em todo lugar ruim também. Crunes de conjunto, isso foi só há 15 anos. Coitado, você começou cantando na catedral, agora canta aqui no perdiz. Coitado, você vê que é duro também, o artista tem que ter um jogo de cintura, né? E o que você quer fazer agora aqui? Eu não sei, mano. Pode dizer o que eu quiser. Teve uma que você cantou aqui do Simon Garfunkel, que os caras pediram do dia pra mim, eu falei depois. Se um veleiro... Estão pedindo aqui... Essa não sai hoje. Deixa pro final, né? É, esse aí vai perseguir o Porto Solidão, vai perseguir os solitários. Então vai, combina aí. Pega o microfone, ó meu, tá na jura. Vocês veem o bem, meu. Eu trago, eu trago. É, o que já sabe que aqui é o programa self-service. O cara mesmo fez o microfone, o microfone é dele, é verdade. Esse é o programa self-service da televisão brasileira. Você é isso, uma nuvem calma. No céu de minha alma, é ternura em mim. Ninguém tem coragem mais, né? Você é isso, estrela macutina. Luz que descortina, o mundo encantador. É o poeta de verdade. Você é isso, é marco de ternura. Lágrima que cura, faz do meu amor. Quando estou nos braços teus, sinto o mundo vocejar. Quando estás nos braços meus, sinto a vida descansar. No calor dos seus carinhos, sou bem-vindo, passarinho, com vontade de voar. 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 Obrigado.